É ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem veja, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do leiro e a quem revela em dor. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja ter cá dentro um astro que fameja, é teiradas e asas de condom. É ter fome, é ter seda de infinito, por é o mozmanhas doio que ir a sentir. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente, e é ser salmo em sangue e vida em mim, e dizer-o cantando a toda a gente. Mais um bom desejo. E é amar-te assim perdidamente, e é ser salmo em sangue e vida em mim, e dizer-o cantando a toda a gente. Obrigado. 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 Obrigado.